Oi pessoal top! Bem-vindo ao top 100 dos canais com mais inscritos do YouTube Brasil, até 30 de novembro de 2017. Novembro terminou com o Lucas Neto a entrar no top 10, 3 canais a ganhar e mais de 1 milhão de inscritos no mês, e um canal a subir 11 posições. Vamos ver isso, e muito mais, imediatamente. O mês de novembro, terminou com os mesmos 100 canais do mês anterior. Durante novembro os 6 canais que ganharam mais inscritos obtiveram mais de 500 mil inscritos. Em sexto lugar ficou o Whindersson Nunes que ganhou 603 mil inscritos. Mais acima ficaram os canais GR6 Explode e Irmãos Neto. E ainda mais acima a ocupar os 3 primeiros lugares estão os canais Lucas Neto, Felipe Neto e canal Condizila, que ganharam mais de 1 milhão de inscritos cada. Quanto às principais subidas, foram 7 os canais que subiram 5 ou mais posições. Sendo os dois primeiros lugares desta lista ocupados por dois canais de entretenimento infantil, o canal Erlânia e Valentina que subiu 9 posições, e o canal Planeta das Gêmeas que subiu 11 posições. Quanto às principais descidas, foram 7 os canais que desceram 5 ou mais posições. Destes, o canal Vilhena, que teve a segunda maior descida, desceu da posição 93 para 99, e arrisca-se a terminar o ano fora do top 100. Estes foram os principais destaques do mês. Agora vamos ver o ranking dos 100 canais com mais inscritos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E para terminar, aqui fica o número redondo de inscritos que foi alcançado pelos diferentes canais durante novembro.